Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia são as previsões para esta quinta-feira em Três Lagoas. Os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 35 graus. Mas quem transita pela cidade parece que está mais quente, né gente? Nossa, hoje de manhã já estava calor, 7 horas da manhã já estavam suando no calor de Três Lagoas. Vamos dar uma olhada no tempo lá fora, imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva, diretamente aqui da nova avenida de Três Lagoas, asfaltada há pouco tempo, a Custódia Andrius. E aí está a imagem do tempo para você que acompanha pela TVC e também pela nossa live. Tempo aberto, com algumas nuvens, em algumas áreas de Três Lagoas. O sol daquele jeito, né, às 7 horas da manhã, o sol já estava queimando as costas do Três Lagoense. E assim fica hoje e amanhã, viu? E o alerta amarelo, né, que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, ainda continua devido a esse calor intenso e pode, né, chegar uma tempestade em Três Lagoas. Então fica aí o alerta para vocês, tá, para já ficar preparado quanto a esse alerta. Então vamos conferir as temperaturas, né, para amanhã, sexta-feira, aqui em Três Lagoas e também nas nossas cidades da região leste. Vamos conferir aqui no painel, olha só, amanhã, sexta-feira, Três Lagoas, mínima de 27 graus e máxima de 39 graus. Sol entre nuvens e tem previsão de chuva também amanhã aqui em Três Lagoas, viu? Brasilândia, mínima de 26, máxima de 39, tem previsão de chuva por lá também. Água clara, mínima de 27 e máxima de 39. Já acorda, já amanhece, né, 27 graus e chega aos 39, sem falar da sensação térmica, viu? Vamos então para a aparecida do tabuado. Por lá, mínima de 26, máxima de 37. Sol entre nuvens também. Paranaíba, mínima de 27, máxima de 38. Inocência, mínima de 25 e máxima de 37 graus. Hoje a máxima aqui de Três Lagoas é 35 e amanhã, gente, 39 graus. Israel Espíndola.